Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus para a nossa meditação no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Marcos, Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, versos de 1 a 20, Marcos 5 de 1 a 20, esse texto diz o seguinte, entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos gerazenos, ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz, que tenho eu contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que me não atormentes. Porque Jesus lhe dissera, Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E respondeu ele, legião, porque somos muitos. Espírito imundo, e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada que era cerca de dois mil, precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade, pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram endemoniado o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito o juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em decápolis, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém. Irmãos, eu quero pensar com vocês sobre o tema, o poder libertador de Jesus. Jesus acabara de enfrentar a fúria do mar da Galileia, e agora vai enfrentar a fúria desse homem possesso. Jesus sai de um mar agitado, para enfrentar um homem agitado. Tanto o mar quanto o homem eram indomáveis, por forças humanas, mas Jesus subjugou a ambos. Era noite. E diz a escritura que, depois que Jesus acalma aquela tempestade, ele atravessa o mar, e vocês sabem que o mar da Galileia não é um mar de águas salgadas, é um lago de águas doces, maior reservatório de águas doces do Oriente Médio, com 21 quilômetros de comprimento, por 14 quilômetros de largura. E então Jesus desembarca do lado oriental do lago, nós chamamos hoje as montanhas de Golã, era um território gentílico. Ali se cultivavam e criavam-se porcos, que para os judeus eram um animal imundo. Toda aquela região, macro região, formava o que nós chamamos de Decápolis, dez cidades gentílicas. E propositadamente, Jesus desembarca no sopé desta montanha, nesse território gentílico, num lugar escarpado, um despenhadeiro, e diz a Bíblia que ali havia um cemitério, muitos sepulcros. E naquela noite, havia um homem, diz a Bíblia que há muito tempo que não se vestia, estava nu, furioso, violento, com a sua mente completamente adoecida, gritando de dia e de noite, atormentado, desequilibrado. E diz a Escritura que as pessoas tinham medo de passar por ali. E quando aquele homem, vê Jesus entrando, desembarcando, ele corre, se prostra, adora Jesus, e pergunta, por que vieste atormentar-me antes do tempo? Não me manda para fora do país? Manda-me para essas manadas de porcos? E Jesus pergunta para ele, mas qual é o teu nome? E ele responde, Legião, porque somos muitos. E então Jesus, o liberta, Jesus o salva, e Jesus o comissiona às dez cidades gentílicas, como missionário. Este foi o investimento que Jesus fez na vida deste homem. Liberta-o, cura-o, salva-o, transforma-o, instrumentaliza-o. Mas quando você vai ver a obra de Satanás na vida deste homem, é devastadora, devastadora. Este homem perdeu a família. Este homem perdeu a liberdade. Este homem era um foragido da justiça. Vocês notam que ele várias vezes foi preso, colocado em cadeias, algemado. Mas ele era um foragido, ninguém conseguia segurá-lo, detê-lo. Mantê-lo sob grades e sob algemas. Quando Jesus olha para este homem, ele já tinha perdido sua família, sua liberdade, sua decência, sua saúde física, sua saúde mental, sua dignidade, sua paz. Ele era um espectro humano, um aborto vivo. Um espantalho dos vivos, vivendo entre os mortos. Você nota comigo, no versículo de número 9, perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu-lhe, ou respondeu ele, Legião é o meu nome porque somos muitos. Acho que todos vocês sabem que Legião é uma corporação romana de seis mil soldados. Mas não é só isso não. A Legião era, na verdade, o exército mais temido de Roma. A Legião era o exército de invasão, de crueldade e de destruição. A Legião Romana, ela era composta de infantaria e de cavalaria. Numa Legião Romana, havia flecheiros, estrategistas, combatentes, incendiários, que manejavam a espada. Onde passavam a Legião Romana, deixavam para trás um rastro de morte e de destruição. A Legião Romana era a máquina mais temida e poderosa da época, para devastar, para matar e para destruir. Se vocês perceberem, as Legiões Romanas formavam uma espécie de braço de ferro que Roma havia usado para subjugar o mundo. E quando Jesus pergunta para esse homem, qual é o teu nome? Ele responde Legião. Certamente na mente dele, vinha todo esse legado, toda essa verdade, todos esses fatos. Havia um poder de destruição, descomunal dentro daquele homem. Transformando a vida dele, num verdadeiro inferno existencial. Eu queria olhar aqui, então, que duas alternativas tentaram controlar este homem, mas não puderam. Primeiramente, certamente, a sua família, as pessoas, a sociedade, Satanás. O que que tentaram fazer por este homem? Veja bem irmãos, vamos olhar aqui, o que que Satanás fez na vida deste homem? Confira comigo, capítulo 5, versículo 2, por gentileza. Está escrito, que ali havia um homem possesso de espírito imundo. Agora você olha no verso 9, perguntou-lhe qual é o teu nome? E respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, a primeira coisa que você vai entender aqui, de uma pessoa possessa, é que possessão não é um mito. Possessão demoníaca, é um fato, triste, mas é um fato. Como é que você identifica uma pessoa possessa? A luz desse texto, em primeiro lugar, é uma pessoa que tem dentro de si, uma entidade maligna. Quando Jesus pergunta, qual é o teu nome? Ele não responde, João, Antônio, Pedro, André. Ele responde, Legião, porque somos muitos. A pessoa não está mais no controle da sua personalidade, ela não está mais no domínio da sua vida, ela é controlada, ela é um cavalo, ela é um aparelho, ela é dominada por estes demônios. Segundo lugar, é uma pessoa que manifesta, uma força descomunal. Você nota no versículo 3 comigo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias, alguém podia prendê-lo. Verso 4, porque tendo sido muitas vezes preso, ele era preso, saía da cadeia, era capturado de novo, saía de novo, era capturado outra vez, saía novamente, ele era um foragido da justiça. As cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Havia uma força descomunal. Eu já vi cenas, que em se contando, não se acredita, de uma pessoa raquítica, não poder ser controlada, por homens fortes. Eu estava em Itanabi, interior de São Paulo, uma moça, suspendendo a carroceria, de um caminhão. Uma coisa absurda, humanamente falando. Quando eu era seminarista, uma pessoa endemoniada, um pai de santo, que foi tomado por espíritos malignos, para tentar suicidar, e ele cortou os punhos, e enfiou uma mangueira de gás no nariz, e ao ser levado para o hospital, quando o espírito entrava nele, e pulava, e ninguém o segurava, e ele pulou do terceiro andar de um prédio, e nada aconteceu. São fenômenos que, são paranormais, ou paranormais. Terceiro, uma pessoa possessa, ela tem, frequentes acessos de raiva, está lá em Mateus 8,28, texto paralelo desse, furioso, porque o demônio que está dentro dela, é furioso, ele não tem paz, ele não tem harmonia, é um ser maligno, perverso, assassino, que quer destruir, que quer matar, que quer arruinar as pessoas, ele está furioso. Eu nunca me esqueço, de um congresso, que tivemos aqui em Vitória, da então, Comissão Nacional de Evangelização, naquela época, eu era o presidente, dessa Comissão Nacional. Há alguns, talvez, que estão aqui, chegaram a participar conosco, no templo da Assembleia de Deus, do Aribiri. E, no culto de abertura, daquela conferência, um fato aconteceu, no auditório, que chocou todos nós, um homem, deu um grito, cavernoso, esquisito, mas, era muita gente, alguém controlou, a situação por ali, e nós não ficamos sabendo, exatamente, o que tinha acontecido. No dia seguinte, o dito, a pessoa, apareceu, e, se identificou, e pediu, que nós fôssemos visitá-lo. E, fomos três pastores, pastor Jeremias Pereira, pastor Senita Vares, e eu. Curiosamente, eu fui, com esse cidadão, dentro do meu carro. E, enquanto caminhávamos para lá, eu perguntava para ele, o que estava acontecendo com ele, se ele tinha consciência, do que tinha acontecido, na noite anterior. Ele disse que teve, até certo ponto. Foi me contando, os compromissos que eu tinha, com os demônios, os pactos que ele tinha, com os demônios. E, como o demônio, destruiu a vida dele, arruinou a vida dele, a vida moral, a vida familiar. Ao término dessa conversa, nós chegamos naquela casa. Ele saiu, tinha um alpendre, na entrada da casa, ele, tocou a campainha, chamou a esposa, apresentou cada um de nós, para a esposa. Ao término da apresentação, ele deu um salto mortal, da rua, para dentro do alpendre, arrancou a camisa, e usou esse gesto, e disse para nós, agora vocês estão dentro, do meu território, agora quer saber, se vocês tem poder mesmo. E esse João partiu, para cima de nós, para nos matar. Eu nunca tinha, presenciado uma cena, tão violenta, quanto aquela. Ele fez, pontos cruzados, na sua sala, com garrafas vazias, de cerveja, e lançavam-nos, aquelas garrafas, cacos de, garrafa, para o meio da sala, e uma hora, ou mais, de luta. Quando então, o Senhor, por graça e misericórdia, liberta aquele homem, quando o Senhor, o libertou, ele estava tão exausto, que ele não conseguia, ficar de pé. E ele foi lá dentro, num templo, que ele tinha, para os demônios, e trouxe, todo aquele aparato, de macumbaria, de feitiçaria, e me disse, a minha filha, esta semana, pegou o revólver, para me matar. Uma pessoa, tomada por espíritos malignos, ela pode ter, uma força, descomunal, e uma violência, desumana. Mas, mais do que isso, irmãos, uma pessoa, quando ela está, tomada por espíritos malignos, ela perde o amor próprio. Você nota comigo, no verso 5, aliás, no verso 3, diz que ele, quebrava as cadeias, aliás, ele vivia, nos sepulcros, e nem mesmo, com cadeias, alguém, podia prendê-lo. E diz o verso 5, que andava sempre, de noite, de dia, clamando, por entre os sepulcros, e pelos montes, feridos com pedras. Ele é o seu maior inimigo, ele destrói a si mesmo, ele não tem amor próprio, ele não tem aquilo, que é defesa própria. Uma pessoa, no seu ciso, ela se cuida, mas não se destrói. Assim estava este homem, quando Jesus o libertou. Não tinha ele mais pudor, não tinha ele mais senso crítico, não tinha ele mais senso de proteção, ele queria destruir a si mesmo. Mas vejam vocês, finalmente, que o texto nos revela, que quando Jesus entra, e não consta o texto bíblico, que Jesus já tivera ali a outrora, ao vê-lo, quando Jesus entra, ele corre, desce aquelas montanhas, vai até a beira do lago, se prostra diante de Jesus, afirma que Jesus, é o filho do Deus vivo, reconhece que Jesus, é o libertador dos homens, e o atormentador dos demônios, e é curioso isso, que Jesus liberta os cativos, mas atormenta os demônios, é o aliviador dos homens, e o atormentador dos demônios, e é curioso, que esse homem demoniado, e que esses demônios dentro dele, tem uma teologia mais ortodoxa, do que a maioria dos teólogos liberais, reconhece que Jesus, é o filho de Deus, reconhece que Jesus, tem todo o poder, reconhece que tem, penalidades eternas, não nos mandes, para o abismo, agora outra coisa, que o inimigo faz irmãos, é levar as pessoas, para dentro da impureza, veja bem que esse homem, estava vivendo entre os sepulcros, para os judeus, tocar em morto, ou andar entre os sepulcros, ou viver entre os sepulcros, era uma coisa impura, ali também estava manada de porcos, que para os judeus, eram animais impuros, e aqui tem para nós, uma lição, quando o diabo entra na vida de uma pessoa, quando os demônios entram na vida de uma pessoa, leva essa pessoa para a impureza, só sujeira, é só porcaria, é só coisa que não presta, uma pessoa que está governada, por espíritos malignos, ele só entra em sujeira, é como barata, você viu, tem sujeira, e aí, quando você olha para a nossa cultura, quando você olha, para o cenário cultural, não só brasileiro, mas mundial, você vê tanta sujeira, aquilo que os homens aplaudem, via de regra, sujeira, pornografia, promiscuidade, imoralidade, maldade, violência, hoje mesmo, a igreja presbiteriana de Pinheiros, está em lágrimas, um jovem querido da nossa igreja, filho de um diácono, muito amado da igreja, foi assaltado, e a pessoa além de pegar o que ele tinha, deu um tiro na cabeça dele, e ele via óbvio agora à noite, comecinho da noite, onde o diabo entra, ele só faz estrago, ele veio para roubar, matar e destruir, torna as pessoas violentas, o versículo 4, nos mostra isso, ninguém podia subjugá-lo, e é isso irmãos, que o diabo faz, com o homem, com a família, com a sociedade, ele é o príncipe das trevas, ele é o Deus desse século, o mundo está posto no maligno, ele é o espírito que atua, nos filhos da desobediência, torna as pessoas, terroristas, torna as pessoas, vândalas, torna as pessoas, incendiárias, depredadoras, destruidoras, essa é a obra dele, essa é a assinatura dele, mas mais do que isso, olha comigo ainda, por gentileza, que Satanás vem para atormentar as pessoas, versículo 5 diz que andava sempre, preste atenção no sempre, de noite e de dia, sempre, clamando por entre os sepulcros, sempre, ferindo-se com pedras, sempre, essa é a ideia aqui, uma pessoa desesperada, sem paz, sem harmonia, sem sossego, sem um momento de descanso, sem paz na mente, sem paz na alma, sem paz no coração, você olha para o cenário irmãos, da sociedade hoje, é isso que você vê, uma sociedade atormentada, acuada, completamente, debaixo do chicote do diabo, agora, o que que a sociedade pode fazer para esse homem? Sociedade organizada, vamos olhar, se você notar no versos 3 e 4, você vai perceber, que o que a sociedade fez, foi tirar esse cara da circulação, como assim? Com cadeias, com grilhões, hoje a gente diria algema, troca a palavra grilhões, aí por algema, bota o cara na cadeia, taca uma algema nele, tira-o de circulação, embora, esse aparato, da segurança pública, é totalmente necessário, absolutamente necessário, você e eu sabemos, que não resolve o problema, estatisticamente, 70% das pessoas, que passam por uma prisão, ao saírem de lá, reincidem no crime, muitas vezes, saem de lá, mais adestradas no crime, mas tudo que a sociedade, podia fazer para esse indivíduo, era tirá-lo de circulação, mais nada, e aqui irmãos, tem uma lição para nós, é que, não há poder transformador, para o homem, a não ser, no evangelho, a não ser, através de Cristo, o pai do positivismo, Augusto Conte, chegou a pensar, que o problema, do ser humano, era ignorância, se dessemos instrução, estaria tudo resolvido, e não é verdade, tem muitas pessoas, que tem muito conhecimento, muita cultura, e são corruptos, são violentos, são maus, são mentirosos, são perversos, são assassinos, não basta, só informação, é preciso transformação, não basta, só conhecimento, é preciso conversão, não basta, só esclarecimento, é preciso libertação, agora, o que que a sociedade, fez mais? A sociedade, valorizou mais, porcos, do que gente, quando a cidade, foi informada, do que havia acontecido, com esse homem, se você ler, Mateus e Lucas, a cidade inteira, saiu, para ver a cena, contaram, para eles, olha o que aconteceu, quando chegaram, vira o homem, sentado, vestido, em São Juízo, mas eles todos, rogaram a Jesus, vai embora da nossa terra, vai embora da nossa terra, não queremos que o Senhor venha aqui, em outras palavras, é uma sociedade, que ama mais dinheiro, do que gente, é uma sociedade, que está pronta, a destruir, mas não se alegrar, com a vida, agora, dito isso, irmãos, eu gostaria, que nós olhássemos, o que Jesus fez, por esse homem, é o poder libertador, de Jesus, é o poder, do Evangelho, irmãos, não tenhamos dúvidas, a solução, para o ser humano, não está em decretos, não está em leis, não está em, em regras humanas, a solução, para o homem, a solução, para a família, a solução, para os filhos, a solução, para os pais, a solução, para o ser humano, está no Evangelho, do Senhor, Jesus Cristo, não tem outra saída, primeira coisa, que Jesus Cristo fez, irmãos, na vida desse homem, foi libertá-lo, do poder, dos demônios, porque, se até então, aquele homem, era tomado, por esta legião, e ao ser tomado, ele era indomável, ao ser tomado, ele era um problema, ao ser tomado, ele era temido, ao ser tomado, ele era indomável, incontrolável, se ao ser tomado, ele era um espectro humano, agora Jesus chega, e Jesus não, conversa, não dá papo, não dialoga, com os demônios, ele só pergunta para o homem, qual é o teu nome? e quando os demônios, respondem, pelo homem, somos muitos, somos uma legião, Jesus, o liberta, imediatamente, daqui a pouco, eu vou dizer, porque Jesus atendeu, o pedido dos demônios, porque é muito curioso isso, mas eu vou deixar para o final, da mensagem, porque demônio, não ora, mas demônio, pede, e se vocês notaram, os demônios, os demônios fizeram, alguns pedidos, primeiro, não nos atormentes, segundo, não nos mandes para o abismo, terceiro, não nos mandes para fora do país, quarto, mande-nos, para esta manada de porcos, tinham dois mil porcos, pastando, na região, então, Jesus, atende ao pedido, dos demônios, e deste homem, saem, seis mil demônios, ô irmãos, eu fico imaginando, o poder de destruição, na vida desse cara, quantas pessoas, que estão aí, a justiça, tentando resolver, não consegue resolver, e por trás, de tantas pessoas, atormentadas, violentas, existem demônios, são ladrões, assassinos, segunda coisa, que Jesus Cristo faz, para este homem, além de libertá-lo, é devolver a este homem, a dignidade da vida, se não vejamos, primeiramente, olha aí capítulo 5, verso 15 comigo, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tiveram a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, a primeira coisa, é que este homem, está assentado, aos pés de Jesus, uma pessoa, que estava atormentada, uma pessoa, que não dormia, está de dia, está de noite, está gritando, está no meio dos sepulcros, está correndo para lá, está correndo para cá, está correndo no lugar dos mortos, vivendo entre os mortos, sem paz, sem equilíbrio, sem descanso, eu imagino um homem, ensanguentado, ferindo-se com pedras, ferindo-se com pedras, o corpo todo cheio de hematomas, ensanguentado, violento, furioso, agora, assentado, aos pés, diz Jesus, e dizem os estudiosos, dizem os estudiosos, que, os demônios, fizeram de tudo, para Jesus, não chegar, nesse território gentílico, de dez cidades pagãs, e alguns estudiosos, querem crer, que aquela tempestade, do mar da Galileia, foi provocada, pelos demônios, porque, a mesma palavra, que Jesus usa, para acalmar a tempestade, e o vento, é a mesma palavra, que se dirige aos demônios, para acalmar, aquele homem, libertar aquele homem, eu não posso afirmar, categoricamente, que esta tese, seja, a tese verdadeira, mas o certo, é que, o Senhor Jesus Cristo, deliberadamente, desembarca, numa região, que não era comum, desembarcar, numa região gentílica, pagã, depois de uma tempestade, de noite, para ir ao encontro, de um homem, que tinha sido, enjeitado da família, enjeitado da sociedade, um homem, que vivia, nu, se ferindo, gritando, de dia e de noite, entre os sepulcros, para libertá-lo, sabe porquê? Porque no reino de Deus, não tem lata de lixo, não tem ninguém, que possa ser carimbado, para esse aqui, não tem jeito, para esse aqui, não tem solução, para esse aqui, não tem mais esperança, se Jesus, entrar na história dele, tem jeito sim, tem libertação sim, tem perdão sim, tem salvação sim, bendito seja Deus, segunda coisa, versículo 15, diz que esse homem, estava sentado, e vestido, preste atenção nisso irmãos, o diabo, tem mania, de tirar a roupa das pessoas, essa questão, da sensualidade, desbragada hoje, essa questão hoje, entre aspas, no nudismo artístico, inventaram por aí, para seduzir as pessoas, essa questão, da pornografia hoje, que é um tormento, na vida de tanta gente, quem tira a roupa das pessoas, para elas perderem, o senso de dignidade humana, de vulgaridade do corpo, de sedução barata, de comércio, do corpo humano, é o diabo, uma pessoa, naquele estado, que estava aquele homem nu, ele tinha perdido o pudor, perdido a vergonha, não tinha mais respeito, nem por ele, nem pelos outros, não tinha mais decência, e quando Jesus entra, na vida de uma pessoa, ela passa a ter dignidade, passa a ter amor próprio, passa a valorizar o seu corpo, passa a ter dignidade, é isso que Jesus faz, na vida de uma pessoa, mas em terceiro lugar, o que Jesus fez, Jesus deu para ele, sanidade mental, versículo 15, nos informa ainda, olha comigo, por gentileza, ele estava em que? em perfeito juízo, um homem desequilibrado, violento, a família injeitou, a sociedade, com todo o seu aparato, militar, não conseguiu resolver, aí tem um encontro com Cristo, Jesus o liberta, este homem está, em perfeito juízo, sem sequela, é isso que Jesus Cristo faz, ele pega um homem assassino, como Saulo de Tarso, e faz dele um missionário, ele pega um homem devasso, como Agostinho de Ipona, e faz dele o maior pai da igreja, dos primeiros séculos do cristianismo, mas em terceiro lugar, Jesus dá a este homem, uma gloriosa missão, por favor, confira comigo irmãos, os versos, 18 a 20, eu peço que você, tendo a Bíblia na versão atualizada, leia comigo, por favor, versos 18 a 20, vamos juntos, ao entrar, Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele, Jesus porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, vai para tua casa, para os teus, anuncie-lhes tudo, o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti, então ele foi, e começou a proclamar em Decápolis, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam, bendito seja Deus, veja comigo, o que Jesus Cristo fez com este homem, e aqui eu quero só pensar com você, algumas coisas, porque, há nesse texto, três pedidos bem claros, primeiro pedido, foi o pedido dos demônios, o segundo pedido, foi o pedido dos gadarenos, o terceiro pedido, foi o pedido deste homem, outrora endemoniado, agora liberto, se você parar, para perceber o pedido dos demônios, foram quatro, não nos atormentes, não nos mandes para o abismo, não nos mandes para fora do país, manda-nos para essa manada de porcos, é muito curioso, porque que Jesus atendeu, os quatro pedidos dos demônios, os demônios, porquê, porquê, primeiro, para mostrar para o mundo inteiro, que os demônios não são um mito, não são uma lenda, que há pessoas, que o problema delas, não é problema de saúde física, não, o problema deste homem aqui, não era apenas um problema, que um bom psiquiatra, com um bom remédio, resolveria não, era demônio, eu achei muito engraçado, porque, quando eu cheguei para Vitória, logo no começo, fui convidado certa feita, para dar uma palestra, que eu tinha dado, num encontro de evangelização, num congresso nosso, me pedir para falar, sobre esse assunto, quando eu terminei de falar, levantou um cidadão, muito conhecido, e disse assim, mas isso aí, não é verdade, esse negócio aí, é esquizofrenia, isso a ciência trata, eu disse, mas, como é que esse negócio, de que uma esquizofrenia, sai de um homem, e entra em porcos, me explica esse negócio melhor, aí o cara engasgou, porque se é esquizofrenia, é esquizofrenia, você dá um remédio, resolve, melhora, esquizofrenia, não passa de um ser para o outro, então Jesus está querendo alertar, para nós o seguinte, que o poder que estava dentro daquele homem, era capaz de destruir, dois mil porcos, não é brincadeira não, e a Bíblia diz, não subestime o poder do maligno não, tem muitas pessoas lidando, com libertação espiritual hoje, que olha para o diabo, como se fosse uma formiguinha, que você esmaga debaixo dos seus pés, não é assim não, não há de cara limpa não, não zombe não, você não pode enfrentar, esse poder, de cara limpa, ou sem armadura espiritual, você precisa ter, armas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, e anular sofismas, porquê que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Segundo lugar, Ele atendeu o pedido dos demônios, meus irmãos, para, mostrar para Gadara, que aquela cidade amava mais porcos, do que gente, mais dinheiro do que pessoas, e parece-me que, a cultura contemporânea, não mudou, é essa ainda, é só você olhar o cenário, por exemplo, de políticos poderosos, corruptos, que não tem nenhum temor no coração, em surrupiar o horário público, e deixar morrer a mim, com uma criança, ou um velho, na porta de um hospital, sem médico, sem medicamento, isso é a cultura dos gadarenos, eu gosto mais de dinheiro, do que de gente, é por isso que Jesus permitiu, para desmascarar, a sociedade materialista, que gosta mais de dinheiro, de coisas do que de gente, terceiro, porquê que Jesus permitiu? atender os demônios, para ficar claro, para o mundo, para a história, para as gerações, que quem tem poder, é Jesus, os demônios ficam, que se Jesus permitir, os demônios saem, se Jesus mandar, Jesus não tem alguma autoridade, Ele tem toda a autoridade, nos céus, na terra e debaixo da terra, diante dEle, precisa se dobrar, todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, anjos, homens e demônios, precisam se prostrar, Jesus é o Senhor, é por isso, que Ele permitiu, agora notem vocês, que tem um segundo pedido, é o pedido dos gadarenos, olha comigo, versículo 17, entraram, a rogar-lhe, que se retirasse, da terra deles, Jesus foi dizendo, bom, eu não vou retirar não, essa terra aqui é minha também, foi eu que criei, isso é o dono disso aqui, Jesus não fez isso, quando eles rogaram, a ideia aqui não é de pedir, é de mandar, é da ordem, Jesus entrou no barco, e partiu, e partiu, lá em Lucas 8, 37, que é o texto paralelo, diz assim, todo o povo da circunvizinhança dos gadarenos, rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo, e Jesus tomando de novo o barco, voltou, Jesus não constrangeu, Jesus não forçou, a permanência dele ali, sem qualquer questionamento, sem qualquer questionamento, sem qualquer palavra, Jesus entrou no barco, e deixou a terra de Gadara, agora preste atenção no que eu vou lhes dizer, a terra de Gadara, rejeitou Jesus, mas Jesus, não desistiu da terra de Gadara, antes de sair de lá, enviou um missionário para lá, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, mas agora, vem o último pedido, então Jesus já deferiu o pedido dos demônios, e Jesus já também deferiu, e atendeu o pedido dos gadarenos, agora este homem liberto, curado, vestido, em São Juízo, quando vê Jesus embarcando, ele faz um pedido também para Jesus, versículo 18, suplicava-lhe, o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele, e Jesus não o permitiu, dá para entender isso? Jesus que atende o pedido dos demônios, Jesus que atende o pedido dos rebeldes, não atende o pedido do homem curado, salvo, liberto, não, você não vai comigo, vai para os teus, conta para eles, conta para eles, tudo o que o Senhor te fez, conta para eles, como eu tive compaixão de ti, porquê Jesus fez isso? Sabe porquê irmãos? Porque o primeiro território do nosso testemunho, precisa ser dentro da nossa casa, ninguém melhor do que a família daquele homem, conhecia a história daquele homem, desde os primeiros momentos, quando aquele homem começou a brincar com o diabo, como aquele homem começou a abrir os flancos da sua alma, para os demônios, como aquele homem se tornou um problema para a família, a vergonha da família, o apróbrio da família, quando chegou um dia, em que a polícia foi na casa dele, para prendê-lo, e jogou-lo dentro da cadeia, quando aquele homem rompeu os grilhões, e quebrou as algemas, e ele saiu, fugiu, e capturaram de novo, e ele quebrou de novo as algemas, e capturaram outra vez, e ele quebrou de novo as algemas, e ninguém mais podia conversar com aquele homem, ele não vivia mais na sociedade, ele não vivia mais entre pessoas, ele vivia entre os mortos, e agora Jesus vai lá, conta para a sua família, conta para os teus, como o Senhor teve misericórdia de ti, como o Senhor fez bem a ti, como o Senhor despedaçou essas algemas, como o Senhor libertou você desse cativeiro, conta para eles, o que eu fiz na sua vida? E eu termino, dizendo a você uma coisa amado, sabe porquê Jesus não permitiu aquele homem ir com ele? Porque Jesus sabe exatamente, qual é o melhor lugar que você deve estar, para testemunhar do seu nome, começaria naquela família, naquelas dez cidades, Citópolis, Filadélfia, Gerasa, Pela, Damasco, Canata, Dion, Abila, Gadara, Hipo, as dez cidades, gentílicas, pagãs, agora recebem o poder do Evangelho, através deste homem, outrora um problema, agora um missionário, e portador de boas novas, de boas notícias, louvado seja Deus, então, não carimbe gente, aquele que você acha que é o maior problema hoje, pode ser a maior solução amanhã, se Jesus entrar na vida dele, o que você e eu precisamos fazer irmãos, é levar este Evangelho, é contar para as pessoas, quem é Jesus, o que ele pode fazer, há poder no nome de Jesus, para libertar os cativos, Jesus veio e se manifestou, para destruir as obras do diabo, e ele disse, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e a palavra de Deus diz, o Evangelho, é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, então, que você e eu, nos levantemos, nesta geração, para dizer que só em Jesus, há saída, para o homem, para a família, para a sociedade, para a nação, vamos ficar em pé, e vamos orar, Senhor Deus, nós te agradecemos, porque a tua palavra, é viva, é verdadeira, é poderosa, porque tu és o Deus, que soprou esta palavra, inspirou esta palavra, palavra, e esta palavra, não é palavra de homens, é a tua própria palavra, viva, atual, inerrante, infalível, suficiente, o que nós pedimos, nesta noite, Deus, é que tu apliques, esta palavra, ao coração, daqueles que vieram aqui hoje, e daqueles, que estão nos acompanhando, dos mais diversos lugares, do Brasil e do mundo, onde houver agora, Deus, alguém que está prisioneiro, de um hábito, de um vício, de uma mania, de um pecado, de um costume arraigado, meu Deus, que nesta noite, essas algemas, possam ser quebradas, que os cativos, sejam libertos, que aquelas práticas, secretas de pecado, sejam, meu Deus, rompidas hoje, em nome de Jesus, pelo poder, do Evangelho de Cristo Jesus, que aqueles, Deus, que tem aberto, flancos, para que o diabo, se irande com a sua vida, possam se arrepender, e possam correr, para os braços de Jesus, e encontrar nele, libertação, perdão, cura, salvação, e vida eterna, nós oramos Senhor, para que a tua igreja, se levante, nesta geração, para proclamar, o nome de Jesus, este nome, que tem poder, tem todo o poder, todos nós, enfrentamos momentos, de dor, e de sofrimento, em nossas vidas, seja uma perda, por uma doença, uma situação difícil, essas experiências, podem nos deixar, desanimados, e desesperançosos, no entanto, a Bíblia, nos lembra, que Jesus, é a nossa fonte, de libertação, e esperança, Jesus, Jesus, entende, o nosso sofrimento, ele, também, passou por, grandes aflições, durante, a caminhada dele, aqui na terra, ele foi traído, ele foi rejeitado, ele foi perseguido, ele foi morto, ele carregou, sobre si, os nossos pecados, e dores, por isso, ele é capaz, de nos compreender, profundamente, mais do que qualquer outra pessoa, e de nos oferecer, consolo, e libertação, lembre-se, que Jesus prometeu, estar conosco, em todos os momentos, especialmente, nos mais difíceis, ele nos convida, a lançar sobre ele, as nossas cargas, ansiedades, problemas, porque ele, cuida de nós, confie, que ele está, trabalhando, em sua vida, mesmo quando, você não pode ver, ou mesmo, quando você, não entende, ou sente, tira um momento, para orar, para se entregar a Jesus, para derramar, as suas preocupações, e sofrimento, nos braços dele, pode ter a certeza, pode ter a confiança, de que ele vai, te libertar, e ele vai, te ajudar, que você, encontre paz, segurança, e consolo, nos braços, de Jesus, faça sempre, essa oração, Senhor Jesus, eu te agradeço, porque tu és, a minha libertação, tu conheces, a minha dor, e o meu sofrimento, ajuda-me, a confiar em ti, a entregar, todas as minhas, aflições, em suas mãos, que eu possa sentir, a sua paz, a sua presença, em meio, as dificuldades, e liberta-me, de todo o meu sofrimento, enche o meu coração, com a tua esperança, em teu nome, eu oro Jesus, amém, e amém, que você possa ser, muito abençoado, e abençoada, pelo poder de Jesus, se você ficou, até o final, desse vídeo, ainda não curtiu, não se inscreveu, não ativou as notificações, então faça isso, neste momento, compartilhe, as suas dores, os seus sofrimentos, para que nós, possamos, te ajudar, em oração, aqui nos comentários, e também, compartilhe esse vídeo, com alguém que você ama, um forte abraço, e até breve. e até breve.